Eu permaneço ainda na BR-459, porque próximo a Caldas teve mais uma apreensão. Olha só, quatro homens foram presos e armas também foram apreendidas. Olha que imagem nessa ação da Polícia Rodoviária Federal. Armas de fogo, dois punhais, lacres utilizados para amarrar vítimas em roubos, além de lanternas e binóculos. Até uma touca ninja foi apreendida nessa ação da PRF. Gente, fiscalização, rodovia, dada a ordem de parada e aí mais um Fiat Uno, ocupado pelos quatro homens, um de 25, outro de 27, um de 32 e o outro de 45 anos. Porém, a informação é que o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Ele entrou em uma estrada vicinal, mas foi alcançado e abordado. Os policiais realizaram a vistoria no veículo e aí encontraram isso um monte. Olha só quanta coisa, armas de fogo, uma delas estava com seis munições aparentemente intactas, teve a apreensão de dois punhais, os lacres que eles usam para amarrar, geralmente é caminhoneiro, que eles têm o modo desoperante desses bandidos. Olha aí, arma de fogo também, lanternas, binóculos e até touca ninja, olha lá. Ainda segundo a PRF, os homens negaram que as armas de fogo eram deles. Porém, foi observado pelos policiais que os envolvidos insistiam para que um dos suspeitos assumisse a propriedade das armas, já que ele não possuía passagens policiais. Além disso, teria direito à fiança e o grupo arrumaria dinheiro para soltá-lo. Os policiais entraram em contato com a polícia civil e foram informados que os três suspeitos são conhecidos do meio policial como Pé-de-Pano e Suagang. Mas que apelido mais macabro é esse, hein? Pé-de-Pano e Suagang. Parece um nome duplo setaneza, ô Marcinho. É? Pé-de-Pano e Suagang. Que coisa mais esquisito isso. Pé-de-Pano. Volta lá pra mim, lá, ô... Mas que nome, mas que nome mais esquisito. Pé-de-Pano e Suagang. Pé-de-Pano e Suagang. É realmente um nome artístico muito estranho. É um nome de guerra muito esquisito. Eu mudaria o nome. Acho que não pegou bem. Não soa bem aí pra bandidagem. Seriam conhecidos por atuarem com delitos na região de Caldas, Andradas, e Santa Rita de Caldas. Olha só. Um dos suspeitos possuía mandado de prisão em aberto. Além disso, três dos suspeitos deixaram a unidade prisional recentemente. E aí a gente bate na tecla. Por que que eles deixaram a unidade prisional devido ao novo coronavírus? O coronavírus é pra proteger as pessoas. Aí o governo vai e solta bandidos. Não é pra cometer delitos. Eles estavam fazendo o quê? Se aproximando de mais pessoas. Os homens foram presos por posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito e cumprimento de mandado de prisão também. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, aqui de Postos de Caldas, juntamente com o material apreendido. Olha só. Nós temos aqui que ressaltar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos que ressaltar aqui o trabalho da nossa PRF, que é extremamente competente. Essa ação ontem, olha só. Certamente eles não estavam indo rezar, não estavam indo fazer uma oração, até pelo que eles carregavam dentro do veículo. O pé de pano, então, vai voltar pra cadeia. Parabéns. Graças à PRF, o pé de pano e a sua gangue... É pé de pano e sua gangue. É como se... Sabe assim, aquela... Sabe banda, né? Que coisa esquisita isso, né? Pé de pano e sua gangue, saiu de circulação ontem pela PRF. Parabéns aos agentes da Polícia Rodoviária Federal.